Olá, tudo certo com você? O programa que conecta você com o esporte regional está no ar. Conecta Esporte, então se conecta! Hoje, quinta-feira, dia 25 de julho, dia do colono e do motorista e também dia de emancipação de uma cidade aqui de perto, Serafina Correia também, então parabéns a todo o povo serafinense e a todos os motoristas e colonos. Começando o nosso Conecta Esporte, hoje dia 25 de julho, agora 9 horas 31 minutos da noite. Você vai acompanhando junto com a gente no Facebook, no YouTube para achar a gente nas redes sociais, é muito fácil. Arroba Conecta Mais Web TV. Também pode seguir a gente no Instagram, arroba Conecta Esporte, lá você vai ficar sabendo de tudo o que acontece no esporte regional. Hoje a gente vai falar de vôleibol, o time feminino da Associação Esportiva Nacional Super Esporte. Muito bacana, o pessoal está com uma senda de vitórias nos últimos meses, está conquistando tudo, é o terror dos adversários. E hoje a gente vai estar falando que o pessoal tem uma galera até aqui na plateia junto com a gente. Então você vai acompanhando, já vai fazendo a sua pergunta no Facebook e no YouTube. Eu vou estar lendo no decorrer da programação. Muito obrigado, fica comigo até o final desse programa. Eu conto com a tua audiência. Conecta Mais Web TV. Agora sim, estamos ao vivo e eu vou apresentar para vocês esse pessoal que está aqui junto comigo. Primeiramente vou apresentar o Rodrigo Kizerak, que já esteve junto com a gente aqui no Conecta Esporte. No primeiro programa desse ano, o Nacional esteve aqui, esteve o Rodrigo, a Karina e também a Aline. Estiveram aqui conversando junto com a gente. O Rodrigo que é coordenador da Escolinha do Nacional. Tudo bom, Rodrigo? Tudo certo, boa noite pessoal. É um prazer estar retornando aqui, obrigado pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho de vôleibol aí, que é o que a gente gosta de fazer. Com certeza, muito bacana. Estou aqui também com o Luiz Henrique Cielo, está por aqui, está junto com a gente. Primeira vez aqui no Conecta Esporte, tudo certinho? Tudo bem, boa noite pessoal que está em casa. Prazer estar aqui também. Vamos trocar uma ideia hoje sobre o vôlei, sobre o que precisar aí. Com certeza, muito obrigado. E com a Kellen Estrapasson, está aqui também, primeira vez, né Kellen? Primeira vez, boa noite a todos, pessoal de casa. E é isso aí, vamos trocar aí algumas ideias. Bacana. E a Karina Marquezine aí, fiquei sabendo que é prima da Bruna Marquezine, então... Boa noite, boa noite pessoal de casa. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Vamos lá falar sobre o vôleibol, sobre as nossas conquistas, sobre o que a gente pretende de aqui pra diante. Que bacana, muito legal. Também vou mandar um alô pro pessoal que está aqui junto com a gente. Tem a torcida aqui, primeira vez uma plateia aqui. O pessoal pode só dar uma salva de palmas aí pro pessoal de casa saber que vocês estão ali. Estamos com um plateia aqui no Conecta Esporte. Então tem a Emanuele, a Marciana, a Cassiana, a Vanessa, a Eliane, a Paula, a Monalise, a Ana Paula e o Lourenço aí que fiquei sabendo que é o mascote do time, né? Depois eu vou mostrar toda essa galera pra vocês. Fica acompanhando junto com a gente que no final aí eu vou estar mostrando toda essa galera que está aqui junto com a gente pra vocês. Primeiramente vamos começar a falar do Nacional. O Nacional já esteve aqui de vôleibol, mas tem um pessoal que está assistindo. A gente ganhou muita audiência nos últimos meses também. Vocês vieram só no primeiro programa de janeiro. De lá muita coisa mudou, o estúdio principalmente, né? E o Rodrigo poderia fazer um breve resumo aí da história do Nacional. Como começou, como surgiu o Nacional de vôlei. Na verdade a gente começou lá em 2015, né? Numa brincadeira de um campeonato municipal que a prefeitura fazia anos que não organizava e naquele ano voltou a organizar. E a maioria aqui se conhecia de horários que a gente jogava durante a semana, mas era jogo misto, né? Não era nem jogo feminino. E acabou que a gente se interessou em colocar uma equipe feminina a disputar aquele campeonato municipal. Muitas aqui jogavam em times adversários. E jogamos no campeonato municipal, a gente ganhou aquele campeonato. Então, primeiro campeonato, primeiro título aí que a gente ganhou. E daí já no ano seguinte, em 2016, a gente recebeu o convite para ir para um campeonato regional. Ficamos em terceiro lugar naquele campeonato. E daí a partir daí a gente sentou, viu que existia uma possibilidade, um futuro aí legal de seguir na área de vôleibol. De começar a treinar realmente, porque antes a gente só jogava, assim, não era uma coisa tão séria o quanto está agora. E a partir daí a gente... Deslanchou. Deslanchou, né? Que bacana, que legal. Estou aqui também com o Luiz, ele que é o atual treinador da equipe, né? O Luiz, eu até conheci o Luiz, né? Sempre envolvido com futebol e agora está indo para a área do vôlei. Qual a principal diferença no vôlei? Está sentindo muita diferença? Está aprendendo bastante? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Luiz. Bom, então, primeiro, totalmente diferente, né? Não tem nem só... A única coisa que é igual é ser um esporte, mais nada. Perfeito. Já falei com as meninas também que no vôlei tu sempre tem o que tu melhorar na parte motor da pessoa. Tu consegue ajeitar uma passada, tu consegue arrumar um ataque. No futebol, no meu caso, olhando as pessoas, não tem como tu ensinar uma pessoa a chutar com 25 anos. Ou ela sabe ou ela não sabe. Perfeito. E o vôlei tu sempre tem o que tu está trabalhando, o que tu está melhorando, adaptando. Então, é um desafio muito grande também estar lidando com a mulherada aí. Porque nunca foi o meu foco aí. Sempre foi... Quando eu comecei em crescer na produção física, era trabalhar com futebol. Só que uma parte, por causa da minha namorada também, a Márcia, que começou a me fazer gostar do esporte. E agora também elas estão me fazendo cada vez mais eu gostar também. E quem sabe continuar aí por muito tempo aí, se elas me quiserem. Você e a Márcia estão juntos de Shalom Now agora no Nacional. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Bacana, bacana. A Karina também esteve aqui junto com a gente em janeiro, falando. Lembro que você estava com o pé torcido, lembra? Pena tinha torcido o pé. É muito ruim para quem gosta do esporte, tem que ficar um tempo parado. Eu lembro que você estava um pouco triste por esse fato. Mas de lá para cá, seis, sete meses depois, mudou muita coisa. O que mais mudou no Nacional, no time do Nacional, no jogo? Mudou a coordenação técnica, então aí, que agora mudou o treinador. Então mudou muita coisa, né? É, mudou sim. Mudou o pensamento das meninas, principalmente, né? Porque a gente jogava... A gente joga amador. Com certeza a gente é amador. Como eu sempre falei, a gente é amador, mas a gente tem potencial. E a gente se dedica, treina para isso. Claro, tipo, eu fiquei fora seis meses e estou retornando há pouco. Mas com uma grande vitória, uma grande conquista para a gente. Retornei, faço parte dessa vitória, para mim é muito bom. Mas a equipe está pensando, sim, em um futuro, em, tipo, evoluir. Vamos evoluir, cada vez evoluir. Isso é a visão da nossa equipe. Com certeza, muito bom, muito bom. E a gente percebe, vendo de fora, pelas postagens, por estar acompanhando o esporte aqui no Conecta Esporte, a gente percebe que vocês estão sempre aí, ou na disputa do título, ou com a taça, com a taça mesmo. Até a gente tem algumas taças aqui que o pessoal trouxe para mostrar. A Kellen, pela primeira vez aqui no programa, né? Ela jogadora do Nacional também. Gostaria de saber, quando começou a surgir esse amor pelo voleibol? Quando você disse, opa, me apaixonei pelas quadras, quero continuar aqui para sempre. Quando surgiu, como é que foi o começo? Então, eu comecei a jogar aos 9 anos de idade, em torno de 9, 10. E surgiu uma escolinha no Clube São Cristóvão, que na época era a maioria do pessoal, das colegas, enfim. A gente estudava na escola 11 de agosto. E aí, essa escolinha eu não me recordo direito, mas durou em torno de um ano, mais ou menos. Então, aí foi a primeira noção que eu tive de vôlei, toque, manchete. E eu comecei a gostar muito. E foi passando o tempo e tal, aí não sei por que motivo, enfim, terminou. E o meu sonho na época era jogar na Associação União Acadêmica, né? Nossa, todo mundo era, quem jogava era top, né? Que legal, que legal. Só que, tipo, a minha família, enfim, meus pais não tinham condições de me bancar, enfim, né? E aí eu comecei a jogar com um time de mulheres mais velhas. Algumas eram minhas professoras na escola. E o professor, na época, o Klebs, ele me convidava, ah, tá faltando alguém, tu quer ir? E eu sempre, ele me convida, eu vou, né? E aí eu comecei a gostar e comecei a jogar com elas e até que eu me enturmei. Daí convenci minha mãe, mãe, por favor, me deixa, né? Enfim, que aí começou e com 12 anos eu participei do primeiro campeonato. Campeonato, assim, me senti ao máximo porque eu era uma das mais novas. Com certeza. E, enfim, eu tava num, com o pessoal bem mais velho, né? O primeiro campeonato que eu participei, acho que foi do Jockey. Lembra? Sim, meu Deus. Nós temos histórias, muitas histórias juntas. Nós temos histórias muito. E é isso, e depois, claro, com o passar do tempo, tu acaba, começa a questão de estudo, do, aí começou algumas lesões, né? A questão de trabalho, aí tu meio que se afastou. E o que voltou, nos uniu, foi essa questão do municipal aí, 2015, que daí tu volta, né? Foi 2015? 2015, sim. Que aí tu volta, né? E de lá a gente não parou mais. Que bom, que bacana. Até quero mandar também um abraço pra Aline, que foi com ela que eu conversei, Aline Magoga. E hoje eu falei pra ela, não sei se ela repassou pra vocês, espero que sim. Eu agradeci por fazer o esporte acontecer na região, né? Que é muito difícil de fazer esporte, seja ele qual for, mas quando sai do futebol é mais difícil ainda, né? Então a gente agradece por fazer o esporte acontecer e por estar sempre divulgando o nome, não só de Nova Prata, como da Serra Gaúcha, né? A gente fica muito feliz. Então muito obrigado. Vamos ver o pessoal de casa que tá perguntando aqui. Primeiramente vamos lá no YouTube, se você quer assistir a gente no YouTube, é muito fácil, é só procurar por Conecta Mais Web TV, pode fazer o seu comentário lá. O Andy Fabris, ele gostaria de saber do Rodrigo qual é realmente a ambição do Nacional na Liga Gaúcha de vôlei. E já tem o time ideal para essa nova fase? Desde já estou na torcida, parabéns a todos. Bacana. E Vini, pra descontrair, pede pro Rodrigo que horas são, mas isso pode ser mais pro final do programa. Então vamos deixar essa pro final. E primeiramente vamos saber qual a ambição do time, se já tem aí o time montado pra essa nova fase. Na verdade, a pergunta do horário, depois a Paula que tá na plateia, ela responde essa. Na questão da etapa ali da Liga Gaúcha que veio através do campeonato de Erechim, depois a Karina comenta mais detalhado a respeito disso. Mas eu como comissão, como organizador da parte do vôlei do Nacional, a gente espera que a equipe vá o mais forte possível. Se a gente optar por ir pra essa etapa, porque a gente tem alguns empecilhos, né? A questão financeira pesa bastante nesse problema, nessa etapa, porque é longe, né, Santa Maria? É longe pra gente ir com uma equipe com 14 pessoas, então de carro fica completamente inviável ir. Não é perto, né? É, não é perto, né, são 5 horas de carro aí e tu vai pegar um final de semana que você tem que jogar das 8 da manhã às 8 da noite, você tem que sair no sábado daqui pra poder descansar. Mas a nossa ideia sempre é ir com uma equipe forte. A gente tem uma equipe forte, eu sempre falei isso pras meninas, a gente tem um elenco bom. Isso já vem dos 4 anos lá atrás, quando a gente começou, a gente já começou com uma equipe forte. E o que a gente vem fazendo é aprimorando, né? Claro. Eu trabalhei até a metade ali do ano, há uns 2 meses atrás que eu acabei me afastando, entrou o VEC. Então, assim, é outra visão, é um trabalho físico que antes eu não conseguia fazer. E ele tá fazendo isso muito bem, tá se saindo muito bem. Então, a nossa ideia é chegar forte. Eu acho que a gente tá num bom momento, eu acho que a gente vive o nosso melhor momento como equipe, com conquistas, com o que a gente vem conseguindo esse ano, né? Como equipe feminina e como entidade, como associação mesmo. Então, acho que vamos forte, a resposta é essa. Bacana, muito legal. Vamos ver a recadinha do pessoal, então, aqui no Facebook também. A Manu Salvalage, que tá aqui no estúdio, o melhor time da região, né? Só faltava dizer outra coisa, né? Já ia ser cortada aí do time. Já assinamos a decisão. A Paula Zardo, Roberta Kizerak, agora eu sei falar seu sobrenome, Rodrigo, viu? De bonito. Agora se faz. Orgulho dessa família nacional. Anderson Fabris, estamos sempre na torcida. Renato Zardo Jr., baita família, baita time. A Laerton Poleto, muito amor por esse grupo. Aline Magog, aqui, ó. Lindos, valeu, Vini, abraço. Nós que agradecemos a equipe da Conecta pela oportunidade. E pergunta pra Kelly qual é a sensação de se lesionar na comemoração e não durante o jogo. Vamos deixar pra depois, né? Vamos deixar pra depois. A Erenita Dalbianco fala bem esse Rodrigo. Olha aí, quem sabe o Rodrigo aí tá no caminho errado do vôlei, tem que ir pro jornalismo ou alguma coisa assim. Bacana, Roseli Terezinha Dalbianco, grande Rodrigo, abraço de Palmeira das Missões. Que legal. Muito obrigado a você que acompanha o Conecta Esporte, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no site. Muito obrigado pela audiência. Agora a gente vai pra um rápido intervalo. Logo mais, a gente tá de volta pra continuar esse super bate-papo que tá muito bacana com o pessoal do Nacional. Sempre muito divertido, muito alegre. E a gente aprende muito, principalmente do vôleibol, mas aprende muito do esporte. Muito obrigado a você que tá na companhia. Fica aí, é rapidinho. Logo mais, a gente tá de volta. Conecta mais WebTV. Se conecta. Conecta mais WebTV. Begim, desde 1986, a loja para toda a família. Voltamos com o Conecta Esporte, viu? Falei que era rapidinho e foi rápido mesmo, porque hoje o bate-papo tá muito bacana, então a gente não pode perder tempo. Muito obrigado a você que continua na audiência, mesmo nos comerciais, é isso mesmo, continua na audiência, se não, se vai tomar um copo de água, já vai perder um pouquinho desse programa que tá sensacional. Voltando aqui, já vamos ver mais recados do pessoal. A Monique Vivan é o nacional sempre, tá mandando lá no YouTube, arroba, conecta mais WebTV, em qualquer das nossas redes sociais você encontra aí pra tá assistindo. Monique Vivan, tem algum projeto para o time, tanto para o juvenil quanto para o adulto, em mente, além do projeto das segundas que já está sendo colocado em prática? Monique, vou pedir um pouquinho de calma, a gente já vai entrar nesse assunto. Muito obrigado pela pergunta, boas perguntas do pessoal, a gente agradece aí pelas perguntas, ótimas perguntas e a gente vai estar falando sobre isso, né? O Rodrigo agora vai falar do campeonato que participaram em maio, fiquei sabendo aí que era uma pedra no sapato esse campeonato aí, que vocês chegavam lá e não conseguiam vencer o campeonato e esse ano deu certo, né, Rodrigo? Esse campeonato aí eu acho que foi bem especial pra mim porque foi a minha despedida da parte técnica da equipe, né, foi aí que eu já tinha informado as meninas há um tempo antes do campeonato que aí eu iria me afastar como técnico. Muito pelos projetos que a gente está tendo com a associação, com as escolinhas na segunda e na terça, com o treino no sábado, então estava me sugando bastante tempo e elas já estavam bem encaminhadas, assim, a gente via que uma mudança também pra elas seria interessante. Uma nova visão? É, uma nova visão, uma nova ideia, né, mas esse campeonato foi bem importante porque a gente, querendo ou não, foi com o elenco um pouco quebrado, né, a gente estava com a Manu, que é a central, e a Lini, que é a oposta, tendo aula na quinta-feira, que é os dias de treino, então elas não estavam podendo treinar, a gente foi com a Cassi, que é a nossa levantadora, como líbero, numa função que não é a dela, então a gente acabou indo com a Kelly só como levantadora e não tinha reserva, a Karina ainda estava machucada, a gente foi com a Roberta, que até é a minha irmã e joga na posição de central como titular, nunca tinha jogado a um nível regional, assim, ela sempre ficava nervosa, sempre pedia pra não entrar nesses momentos, então, assim, a gente foi com um elenco forte, mas que não era um elenco que estava tão entrosado como o time que já vinha treinando anteriormente. E começamos mal o campeonato, né, a gente perdeu o primeiro jogo pra uma equipe que nos surpreendeu, porque o primeiro set a gente perdeu, a gente entrou muito forte, com uns ataques muito fortes, até comentei com as gurias depois que terminou o jogo, passou o susto, que a gente nunca atacou tão bem quanto naquele jogo, mas a bola não caía, era um jogo de defesa muito complicado. E aí já vem na cabeça, hoje não vai dar nada certo. Porque hoje não vai funcionar. Acontece, né? Mas daí a gente descobriu o que a gente tem, e isso é de tempo, né, a síndrome do primeiro set, todo primeiro jogo e primeiro set a gente perde, assim, é uma síndrome, espero que o VEC consiga reverter isso no decorrer do treinamento. Recuperamos ali no segundo, no terceiro set, mas foi um jogo bem equilibrado, fizemos um segundo jogo classificatório contra a equipe de Nova Bassano, daí já foi um pouquinho mais tranquilo, a gente conseguiu impor o nosso ritmo de jogo. Na semifinal pegamos Lagoa Vermelha, né, uma boa equipe, assim, fazia tempo que a gente não jogava com essa equipe, eu acho que uns dois anos que a gente não enfrentava elas. Ganhamos também de 2 a 0, se não me engano, né? 2 a 0. E fomos pra final contra a equipe do Paraí, que é, assim, dos quatro anos que a gente tem de equipe, a gente nunca conseguiu ganhar delas. A gente tem uma relação muito boa com essa equipe, a gente é muito amigo, assim, só que a gente nunca conseguiu ganhar delas. Era um tabu. Dentro de quadra, uma grande rivalidade, então. Nossa, sim, dentro de quadra, bola pra um lado, cada um na sua, sem muito risadinha, né? Assim que é bonito, né? Fora de quadra, amizade, continua, né? Que seja assim em qualquer esporte, mas dentro de quadra eu acho que a rivalidade é bonita, é bacana, porque sai um jogo melhor, né? E principalmente numa final, né? Com certeza. E quando a gente viu que realmente ia ser o Paraí, as nossas adversárias na final, eu reuni as meninas e eu disse, olha, vamos tentar esquecer que a gente conhece elas, vamos esquecer que a gente já jogou com elas, vamos tentar apagar tudo que se passou nesses anos e vamos tentar entrar com uma outra mentalidade. E deu certo. A gente fez um jogo lindo, assim, ponto a ponto, o jogo foi muito equilibrado. E eu acho que ali coroou toda uma trajetória, pelo menos pra mim, eu saio feliz com o título, por ter ganhado o título na cidade do Paraí, porque assim, lá, o público de lá, ele gosta muito do vôleibol, aquele ginásio, a torcida tá lá, então a gente acabou jogando contra a torcida e contra um time que é difícil de jogar. Mas foi bem bonito, assim, eu acho que a gente saiu, todo mundo que foi pra aquele campeonato, provavelmente deu uma choradinha lá, né? Tô certeza que escorreu algumas lágrimas lá e a gente tava com dois ou três torcedores lá, a gente tinha o Marcos, a Yasmin e o Lorenzo. Três torcedores e eles foram fundamentais, porque assim, no final, nos últimos pontos, a gente só escutava eles gritando. E o que eu tenho pra dizer é que ali foi gratidão total, né? Aquele foi, a melhor atuação que eu já vi, assim, da equipe foi ali, foi uma surpresa, porque eu acho que nem a gente acreditava que a gente podia chegar naquele nível. Então foi um campeonato lindo, assim. Que bom, que bom, desejar, desejo parabéns, né? Por esse campeonato, mas tem mais um que eu tenho que desejar parabéns também. Mas agora entra o Luiz, aí entra o Luiz na equipe, um cara, é Vec, o pessoal te chama, né? Posso se chamar assim? O Vec entra na equipe, sempre jogou futebol, foi mais pro futebol, ele mesmo comentou no início da entrevista, você que tá chegando agora, comentou que quando começou a educação física sempre pensou em ficar no futebol. E aí ele entra num time de vôlei, aí um pouco pela namorada, um pouco por começar a gostar do esporte, e aí vai pra uma Copa Imaral, que não é fácil, né? Não é simples, e aí gostaria que você contasse como foi essa experiência. Bom, então a gente foi pra lá, a gente treinou, treinei, acho que tava treinando o time fazia umas 5 semanas. Ainda um treino antes eu não consegui, porque eu ainda tinha aula, então no último pé no último treino eu não consegui, porque eu ainda tinha aula na quinta-feira, então eu não consegui me fazer presente. Então a gente foi pro campeonato pensando que nós íamos encontrar os bicho-papão lá, né? Nós íamos pegar os, e a gente saiu daqui meio desacreditado em nós mesmos, chegamos lá, na nossa, bem pianinha, primeiro jogo, como aconteceu, perdi o primeiro set. Eu já pensei, eu vou cair, mal assumir, vou cair, vou cair, aí, daí fiz uma troca, que eu achei necessário, não, quis mudar um pouco, quis aumentar um pouco o meu bloqueio, acho que deu certo, porque, enfim, nós ganhamos os dois set depois, daí ganhamos desse time, era um time experiente, muito bom o time delas, a bola não caía. Ganhamos esse time e pegamos o Vera, que era um time muito bom também. E como nós falamos, nós mesmos depois, a gente já entrou contra elas, aceitando o jogo delas, aceitando a derrota, ia acontecer 2x0 pra elas. Perdemos o jogo, ficamos em segunda na chave, pegamos o terceiro da outra, aí eu errei no começo, no vôlei, tu tem que dar escalação antes, não é que nem no futebol, que tu tem que dar os 11 e cada 11 joga um onde querem, né? Onde querem não, tem a escalação, mas tu pode mudar. O vôlei tu tem que posicionar dentro da quadra, e tem que botar a escalação, os números, e eu fiz uma... Eu errei e coloquei o número de uma menina que estava no banco, coloquei, botava a jogar e deixei uma outra no banco, enfim. E essa menina, acho que sentiu bastante que ela entrou no jogo, eu pedi muitas desculpas pra ela, porque o erro foi totalmente meu. Bom ver esse reconhecimento também, né? Porque muitas vezes a pessoa tá começando e o que ela não quer é que percebam que ela errou. E que bacana esse reconhecimento, e não é por nada que deu certo. Eu pedi mil desculpas pra ela, pro time também, porque podia ter custado a nossa classificação ali, né? Eu perdi a cair fora, então podia ter custado a nossa classificação, pedi desculpas pra ela, pro time. Mas enfim, deu certo, ganhamos de 2 a 0 do time, daquele time. Aí veio o time da casa, na semifinal. Sempre é mais difícil, né? O time da casa, mas aí também, 2 a 0, conseguimos. Nossa torcida também, que estava em peso, tinha o Marcos, o Bruno, o Rodrigo e o Moreno. Mas essa torcida foi... Mas basta, valeu. As barulhas. Valeu demais. Então ganhamos 2 a 0 também, e aí na final veio o Verde Novo, né? Daí tinha o Galenosa já uma, e eu falei. Daí, acho que aí entrou também um pouco da minha questão mais motivacional agora, porque como eu não tenho tanta a técnica do vôlei, cabe a mim fazer essa motivação, que eu levo do futebol também. Porque no futebol, tu joga e sabe como é que é, né? O mole é diferente. Eu vou ler aquela voz, vozinha macia, das femininas, no caso. Uma falando com a outra, e tem que falar, tem que você cobrar. Ela tinha um time muito bom, ela tinha uma jogadora que jogou não sei aonde. Eu falei pra elas, cara, se ela tá jogando com nós aqui, ela tá no nosso nível, então nós não podemos aceitar. Muito bom. Nós vamos jogar de igual pra igual. E foi 2 a 0, assim, nós passeamos. Nós tava de 7 a 8 pontos de diferença, demos uma desligada, elas encostaram em nós. E depois, daí foi 2 a 0, foi campeão, aquele se machucou, o futebol caiu, o futebol do lado. E aí foi tudo linda, e o Odigo me ajudou muito lá também. Que bacana. Tava lá com nós, me ajudou muito nessa estreia. E agradecer ao time, que é a vitória mais delas do que minha, né? Com certeza. Bacana, muito legal, muito bom. Uma salva de palmas, então, né? E agora, eu acho que é a hora de falar como é que foi se machucar na comemoração. Então, a pessoa colocou as tornozeleiras e tal, daí começou aquele barulho insuportável, viu, né? E eu tava me sentindo insuportável. Resolvi tirar as tornozeleiras. Não vou jogar com o seu daqui. E aí, num ponto de comemoração, aí, alguém tava atrás, atrás de mim, eu não lembro quem, e eu pisei no pé e virei o pé. Tive um entorce. E eu disse, meu Deus, e agora, né? Aí, tu não conseguia, não conseguia caminhar direito, daí eu fui lá, peguei a tornozeleira, botei, depois que já tava lesionada. Agora eu não vou jogar mais. Exatamente. E aí, joguei os dois últimos jogos ali, com dor mesmo, e eu só pensei, meu Deus, eu quero ver como é que o meu pé vai tá. Dói muito, e incha na hora, né? Incha. E aí, eu fiquei, mas até que não foi tanto, assim, o entorce não foi tão grave, mas mesmo assim, conforme tu movimentava o pé, tu, sabe, sentia. E aí, daí depois eu coloquei as tornozeleiras, né? Mas, assim, foi uma sensação muito ruim. Porque, enfim, né? Eu consegui me machucar comemorando um ponto. Acontece, acontece. O pessoal deve lembrar, o Vec que acompanhou o futebol, teve uma vez um jogador do Inter que ele deu um mortal e acabou machucando uma lesão grave no joelho, aquela vez não vou lembrar quem era. Falando em Inter, né, o pessoal me pediu pra manter informado, vamos ver como é que tá esse jogo do Grêmio e do Libertar aí. Por enquanto, pessoal, 27 minutos aí do primeiro tempo, 0 a 0. Então, fiquem tranquilos, podem continuar aqui na Conecta Mais, assistindo aqui a entrevista do Nacional, que tá muito mais interessante que esse jogo, porque tá indo a 0 a 0, né, pessoal? A Karina agora vai contar pra gente aí como foi jogar em Maral, né, um campeonato difícil e esse campeonato aí, como o Vec falou pra nós, vocês ficaram campeãs lá e aí isso faz com que vocês vão pra final estadual, né, em Santa Maria, é isso, né? Isso. Então, foi assim, muito emocionante, a gente ficou em êxtase, porque a gente não sabia vamos na sorte, a gente vai jogar na sorte, vamos jogar o que a gente sabe e a gente chegou lá, jogamos e tal. Bom, quando a gente ficou entre os dois, que esse campeonato, essa Copa, valiam vagas pra o primeiro e o segundo valia a vaga pra essa liga no final do ano. Certo. Quando a gente ficou, que a gente já tava indo pra final, beleza, agora a gente até pode perder de Veranópolis, né, a gente dizia, né, porque a gente já tem uma vaga, porque ficamos muito felizes. Era o objetivo? Não, na verdade não era tanto o objetivo de a gente chegar lá e ganhar e de a gente estar entre as duas. Não, porque a gente foi, como a maioria das meninas, os times participantes eram siglas, né, eram siglas e tal, nossa, deve ser timão e timão e tal. Conhecidos. Não eram conhecidos, sabe, eram times fortes e a gente chegou lá, bah, começamos a ver o nível dos jogos, curioso, vamos lá e vamos jogar o que a gente sabe, né. Tanto que a gente foi pra final e a gente jogou muita bola, não tinha bola que não caía a bola, a gente atacou, a gente fez defesa que foi, assim, incrível, incrível mesmo. A gente vê que não tem pipoqueira e pipoqueira nesse time aí, né. No final vocês voltam pra entrar, né. É, a gente, tipo, a gente tinha uma energia, eu sempre digo que o vôlei também é a energia, né, o mesmo jeito que tu tem a afinidade, que tu tem a maneira de jogar e tal, cada uma tem o seu jeito, mas tu tem que ter uma energia, a energia tem que andar junto, igual eu acho que é todo esporte, tem que ser assim, né, coletivo. A energia enquadra, gente, era assim, eu passei o jogo inteiro da final arrepiada, né, porque eu não acreditava, eu tava assim, muito emocionada, tanto que tô emocionada agora, porque eu achava assim, meu Deus, a gente tá na final, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar nos últimos pontos, eu tava na rede, né, porque a Manu era que tava sacando, né, no momento, eu tava na rede e eu agradeci, fiz a minha oraçãozinha lá e agradeci pelo momento e achei, assim, fantástico pra nós. Que bacana. Bom, então, vamos voltar? Que legal, não, mas isso é bacana, pessoal, porque eu consigo me emocionar junto, porque quem gosta do esporte sabe o como é legal e o como, às vezes, você vem desde o início lá com o Nacional, né, então a gente sabe como é você ir indo com o time e ele vai subindo degrauzinho por degrauzinho e chega numa etapa tão importante, chega na final que você diz, não, isso aí já basta, já tá ótimo e você vê o seu time jogando mais ainda, uma unida com a outra, isso não tem como não se emocionar, né? É, com certeza. Bacana. Bom, então falando sobre a Liga, né, a Liga é uma Liga que não tem fins lucrativos, ela acontece, já tá na terceira etapa, a gente tem algumas noções, assim, do que é essa Liga, porque como a gente foi muito recente, né, então a gente tá conversando com o patrocinador, o organizador, Leandro, isso, né, Manu, Leandro, e ele tá passando informações. O que a gente sabe é que a gente conquistou essa vaga, sim, só que a gente não sabe se vão ter outras etapas, como é que funciona, porque a região que abrange a nossa, ela é dividida em quatro, né, a Liga é dividida em quatro grandes regiões. E dentro dessas quatro grandes regiões, são muitas cidades, tipo, nós estamos em 60 cidades, por aí que compreendem. Nem todas as cidades têm times que jogam amador, né, vôleibol amador, que é, esse é o intuito dessa Liga, é amador. Então a gente não tem muitas noções do como é que vai ser, que nem o Rodrigo falou, a gente, a questão financeira, o deslocamento, a disponibilidade, tem muitas coisas que tem esse regulamento que a gente ainda não tem muito conhecimento, a gente sabe que conquistou a vaga. Como vai ser até lá, a gente ainda não tem totalmente certo o que vai acontecer. A parte de vocês já fizeram. É. Conquistar a vaga vocês conquistaram. O restante, vamos ver como acontece, mas se for por causa de patrocínio, algum empecilho nisso, né, que o pessoal se conscientize também de ajudar o vôleibol, né, e que possa ajudar o nacional, porque vai estar levando o nome de Nova Prata, mais do que tudo, e não só de Nova Prata, como da região. Então, muito bacana, né, e vamos lá, vamos torcer para que dê certo, que vocês possam ir lá, e que quando voltarem de lá, vocês possam voltar aqui e conversar novamente com a gente, e a gente sempre fica muito feliz, muito feliz mesmo. Raquelin, eu quero te pedir, como estão sendo os treinos com o novo treinador, né? Tinha o Rodrigo, era um estilo, com certeza, nunca vai ser o mesmo, e agora vem o Vec, um novo estilo, tá sendo bacana, tá sendo legal, tá sendo difícil. Então, né, o Vec, assim, não tem muita piedade da gente, não, né? Ele pega pesado, essa questão da parte física, ela é muito importante. Ele, agora, enfim, foi fundamental nesse campeonato de Marau, porque em vários momentos, a gente, a bola não caía, existia um rali, e teve uns momentos lá, gente, eu tava pronta. E se nós não tivéssemos essa parte física, que já ia ser difícil, porque foi assim, tanto é que teve um lá que o ginásio inteiro parou pra aplaudir, porque a bola... O dia é muito, né? É. Que legal. E nós, assim, sentamos na quadra e tal... Exaustos. Exaustos. Então, o Vec, nessa questão da parte física, que é bem diferente do Rodrigo, né? Ele tá trabalhando conosco vários exercícios, eu não sei os nomes direito, enfim, né? Mas tô treinando disso. Mas, enfim, ele tá pegando pesado, e a parte também, a parte técnica, tudo tem um porquê no treino dele. Às vezes, tu fica pensando assim, tá, mas qual é a moral? Tipo, eu penso, né? Certo. Mas ele explica sempre tem um porquê daquele exercício. Então, tá sendo uma forma bem diferente, como a gente tinha com o Rodrigo. São treinadores diferentes, mas tá sendo bem proveitosos. Que bacana, que legal. Você que tá em casa nos assistindo, muito obrigado pela audiência. Continua comentando no Facebook, no YouTube. A gente vai pra um breve intervalo na volta, eu vou ler os comentários do pessoal aí. Então, fica ligadinho, a gente vai pro intervalo, é rapidinho, logo mais a gente tá de volta. E eu vou mostrar todo esse pessoal da plateia que tá aqui junto com a gente, tá bom? Conecta mais WebTV? Se conecta! Tchau! 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 inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpi Soluções Voltamos com o Conecta Esporte, pessoal. E agora vocês vão ver, vou pedir aí para o pessoal da técnica, o Matheus que está lá atrás, o Douglas também, já agradecer a eles, e o Fabiano que está na câmera, mostrar como o estúdio é grande. Olha quantas pessoas estão aqui no estúdio? Tem bastante gente. Esse é o pessoal que estava aqui na plateia, e quero até agradecer a todos vocês que estão aqui, porque a gente vê que o time é unido quando acontece isso, né? A gente chamou para uma entrevista, geralmente são duas pessoas, vieram quatro para a entrevista, e mais toda a torcida aí, para estar apoiando aí, se alguém ficava nervoso, já trocava o microfone e já vinha o outro, né? Não tem erro com esse time do Nacional. Eu quero falar agora com o Rodrigo, né? Que o pessoal estava perguntando, fez essa pergunta no YouTube, né? Foi a Monique Vivant, ela pediu se tem algum projeto para o time, tanto para o juvenil, quanto para o adulto, né? E eu quero saber como surgiu a escolinha também do Nacional, que eu achei muito bacana, não sei como funciona, mas só de saber que tem uma escolinha, que tem pessoas treinando, crianças, jovens, isso é muito legal. Gostaria que você explicasse um pouquinho para o pessoal de casa entender. Certo. Na verdade, a escolinha, ela é uma ideia que eu já tinha há algum tempo, que eu gostaria de ter colocado ela em prática há muito tempo, mas por falta de ter gente junto comigo que pudesse me dar esse aporte, que pudesse me dar a condição de estar fazendo isso, porque lidar com as meninas aqui que são do adulto é muito mais fácil do que tu estar lidando com uma criança de 12, 13, 14 anos, adolescentes ali. É uma fase um pouquinho mais complicada de tu estar lidando. Então, no finalzinho do ano passado, eu, o William e o professor Arthur, a gente se uniu, né? Acreditamos que poderia ser possível fazer esse projeto. Apresentamos um projeto para a prefeitura, para o CMD do município, eles aprovaram. E a gente acabou ganhando uma verba, que vem destinada ao esporte, para poder dar início nas escolinhas. Hoje, a gente conta com treinos na segunda feminino e na terça masculino, a partir dos 12 anos, dos 12 aos 24 anos, e aos sábados eu trabalho com uma equipe um pouquinho mais avançada, que é o juvenil. Essas pessoas já disputam o campeonato também, ou agora é mais? O juvenil, até a gente coloca eles participarem de alguns campeonatos, mas o foco principal é disputar o campeonato municipal no final do ano. Certo. E o nome é nacional? Nacional. Segue a entidade, é o nacional, então a gente representa a entidade. Ali você já vai vendo pupilos aí para botar no time do profissional. No adulto, a gente tem as meninas, a gente tem a Kai, que subiu para o adulto, a gente tem a Giovana, que treina com o adulto também, com as meninas do adulto. E ali com a escolinha, a gente estava com receio, vamos começar, a gente estava vendo as dificuldades que as outras entidades estavam passando para dar esse início, para começar a fazer isso, porque tu está lidando com dinheiro público, então assim, é complicado, é bem complicado, é bem burocrático. Mas abraçamos, a gente deu a cara a bater, hoje a gente conta com 52 crianças, o projeto era para ter 40, então assim, a gente está feliz porque começou ali em abril, ele é um projeto totalmente gratuito, nenhuma das crianças, dos adolescentes ali que estão no projeto pagam um real para participar. Que legal, o melhor. Então, é que nem a Kelly falou, quando ela passou pela dificuldade lá, que ela queria poder treinar na União naquela época, e os pais não tinham condição, a gente pensou nisso, a gente já está recebendo esse benefício, vamos repassar ele de forma gratuita. Que bacana. Então assim, a gente tem alguns apoiadores por fora que nos conseguiram dar esse suporte para manter as escolinhas, ele é um projeto além de esportivo social, porque a gente tem algumas ideias que a gente está trabalhando com alguns profissionais da área de psicologia, na parte de medicina esportiva, que vão dar um suporte para eles até o final do ano. Nossa, que bacana. E a gente quer que esse projeto siga, né? Projeto a longo prazo, a gente agradece muito ao município, à prefeitura, por ter acreditado, por ter aceito o projeto que a gente apresentou, e ao Arthur, ao William também, que são os que puxam frente junto comigo para que isso dê certo. Que bacana, que bacana. Parabéns mais uma vez para o Nacional por essa iniciativa e estar usando o dinheiro público de uma boa forma, né? Que é, tirando muitas vezes o jovem, o adolescente, que é a fase mais difícil dos 12 em diante aí e colocando numa quadra e mostrando os valores que o esporte traz, né? Que é a União e tantos outros que a gente conhece. Eu prometi de ler os recados aqui do pessoal, então vamos ler os recadinhos do pessoal que está assistindo a gente no Facebook. Desde já, muito obrigado pela audiência. A Erenita Dalbianco, um abraço de Jabuticaba. Aline Salvalaggio, cadê a líder da turma aí? Vamos aparecer, Manu Salvalaggio, está por aí. Já está, já está aqui. E o Anderson Fabris, fora a pressão da torcida da casa. Acredito que era de um assunto que nós estávamos comentando, né? O Murilo Martinello Conte, salve, salve, Rodrigo, central, rei dos tocos na região. Bacana. Kellyzinha, a melhor levantadora da região disparado. Olha isso. Já tem fã, hein? E a Monique Roncato Leite aí batendo palminhas. Muito obrigado pelos comentários. Você que nos assiste no Facebook, no YouTube, já peço para seguir a gente não perder nada no YouTube. Ativa as notificações para não perder nada que acontece na Conecta Mais Web TV. Você fica por dentro de notícias da região, do esporte, entrevistados. Está muito bacana a Conecta Mais Web TV, um estúdio novo, lindo aqui, né, pessoal? Está bonito esse estúdio aqui, né? Bacana. Legal. Vamos continuar a nossa entrevista aí. Luiz, quais são os teus objetivos dentro do esporte? Você começou aí a educação física pensando no futebol, hoje está no vôlei, é manter no vôlei, por enquanto se manter no nacional ou qual a sua projeção daqui para frente? Ah, meu contrato com o nacional aí vai se estender aí. Agora que ganhou o campeonato. Não, é que está aí, foi, já fechei o contrato aí por mais um tempo. bacana. Eu comecei para ajudar elas, comecei na parte física e foi indo, comecei pelo agosto pelo esporte e eu vou levando até onde elas me quiserem e eu consegui levar, né? Aprender muito, tem que aprender muito, vou buscar esse conhecimento em cursos, em livros, na faculdade ainda, agora no último semestre, então, acabar e buscar o conhecimento fora também, não só na universidade, porque ali está prendendo um por cento de tudo que você tem que aprender, então você vai ter que buscar fora, me especializar, quem sabe daqui um tempo algum projeto também, que nem ali o nacional, uma baita da minha ideia, não só porque é do nacional, mas porque o vôlei, quem falou, tira as crianças, o jovem de coisa errada. O vôlei bate palma, independente de time, o vôlei bate palma, as pessoas batem palma para essa iniciativa. Isso aí, então eles estão fazendo isso pelas crianças, pelos jovens, e quem sabe, não sei se alto nível seria a palavra, acho que isso não vai chegar a acontecer para mim, no caso ainda, mas eu estou gostando muito da ideia de ajudar elas, de poder partilhar meu tempo com elas, e quem sabe, pode continuar assim em um bom tempo, ainda que eu estou gostando bastante mesmo. Que legal, que bacana. Estou me ajudando muito, e o Digo também, mas eu ajudo que eu falei, e foi assim, vai seguir. Que bacana, que bacana. A Marcia está sem o microfone, mas eu vou pedir para ela fazer assim ou assim. o treinador cobra muito quando é namorado, deve cobrar ainda mais, né Marcia? Dá para ver aí a reação da Marcia. Cobra mais, cobra mais. A relação, eu já falei para ela, ela sai muito bem, não tem nada a ver, uma coisa com a outra, dentro da Equara, dentro da Equara, tanto que ela sabe que a linha Maral, ela foi reserva também, não tem, não vai interferir em nada, é isso, e tem que se comportar. Só que ela, estou de olho. Que bacana, que legal. A Karina agora tem uma missão muito grande aí, nessa pergunta que eu vou fazer para ela, a gente vê que a Karina quando fala se emociona, a gente consegue sentir isso, porque a gente que gosta do esporte, todo mundo, você que está em casa que gosta do esporte, sabe o quão bom é, quantos benefícios o esporte traz, e quantas vezes a gente tem que treinar, 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 batalhar e chegar lá e não conseguir. E quando a gente consegue, então, é uma alegria muito grande. e eu queria que você descrevesse um pouquinho do que é jogar no Nacional, do que é essa união, do que é todas essas meninas aqui juntas. É, bom, então já falei um pouco o que foi lá no Maral, né, a energia, eu estou sentindo uma energia muito boa do nosso time, e eu acho que é isso que mantém a gente unida, a gente tem força de vontade, a gente batalha juntas, a gente se dedica no treino, a gente brinca, às vezes o VEC tem que chamar duas, três vezes, e tal, assim, mas quando a gente chega no campeonato, quando a gente chega para jogar, assim, para valer mesmo, é muito bom. Para mim, sempre foi muito bom, imagina, eu, esses dias eu falei, nossa, comentei com meus colegas e tal, cheguei para as meninas de segureias, a maioria de nós, nós estaremos jogando no... no Sênior? No Sênior? Master. Jogando no Master, olha ali, subindo de fase. Então, eu sempre digo, para mim, é muito bom e muito gratificante a companhia delas, a gente se formou uma família, sempre digo isso, a gente se formou uma família, porque a gente tem que ter respeito, tem que gostar do que faz, mas a gente tem que ter respeito pelo nosso colega, e é uma amizade que a gente formou assim, não é de hoje, vem de muitos anos, as meninas, umas vão entrando mais novinhas, a gente tenta puxar para o nosso lado e tal, passar uma experiência, ou umas vão saindo e tal, como qualquer outro time sempre vai ter, não time não, eu sempre digo equipe, porque a gente é uma equipe, não é um time, a maneira que a gente está progredindo é a gente é uma equipe. E no futebol a gente diz isso, mas no vôlei muito mais, um jogador pode até ganhar um jogo sozinho, que se destaca e tudo mais, mas para ganhar um campeonato, para ganhar o que vocês estão ganhando só uma equipe. Só uma equipe, com certeza, é verdade. Que bacana. Kellen, quais são os próximos objetivos aí do Nacional? O pessoal pode comentar também? Então, esse ano foi um ano assim, de muita intensidade, muitas mudanças, nós fomos surpreendidos por conquistas, várias conquistas, as saídas do Rodrigo como técnico e do VEC agora. Então, o foco agora, temos um campeonato em agosto, o próximo campeonato aqui. Temos, na verdade, dois programados, Paraí e Serafina. Então, agora, a partir da metade do ano em diante, começam os campeonatos, praticamente, um aqui, Serafina. Tem que ter o Tony. É. Mas, o foco mesmo, eu acredito que seja essa conquista, o final do ano, a liga, a gente também não sabe como é que vai ser, se a gente vai, enfim, tem N coisas, né? Mas tem que se preparar para isso. Tem que se preparar. Porque tem a possibilidade de estar lá, né? Exatamente. Então, o que que eu vou te dizer, assim, a princípio... Esse é o objetivo principal. É o objetivo, né? Bacana, natural. Claro, porque é uma coisa que a gente jamais imaginava, assim. Nós fomos para Amaral para ir. Como a Karina falou, né? Não era nem o objetivo de estar entre os dois, né? E chegar entre os dois, ganhar, pegar a primeira vaga, vamos dizer assim, né? Porque o primeiro lugar, né? Muito legal, muito bacana mesmo. Pessoal, a gente está finalizando a nossa entrevista. Vamos ver se tem mais comentários aqui. O Everton Souza, Tchuk, acredito que seja isso? É Tchuk? Tchuk? Desculpa, é Tchuk? Isso. Manda um abração para a Eliane Comin, que tem uma história linda no vôlei de Nova Prata. Eliane, aqui? Bacana, muito legal. Mandar um abraço para a Eliane. Um abraço, Eliane. O Felipe Roncato Freire, isso? Frari. Nacional é o melhor, parabéns. E a Júlia Balbinotti Costa aí também está comentando, mandando palminhas aqui. Então, muito obrigado a você que está acompanhando junto com a gente. Quero agradecer o pessoal do Nacional. Muito obrigado a todos vocês, vocês que vieram dar a entrevista, todos vocês que estão aqui no estúdio, e todas as meninas e o pessoal do time que também não está aqui, mas com certeza ou está assistindo ou vai ver a reprise amanhã, porque é muito, a gente percebe essa união no time do Nacional. A gente fica muito feliz. Obrigado por fazerem o esporte acontecer, não só em Nova Prata, mas como em toda a região, divulgando campeonatos, indo jogar, e isso é o mais importante. Participar, primeiramente, sempre querendo ganhar, mas participar. Eu acho que esse é o mais legal. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado aí ao Vec, ao Rodrigo, à Kelly e à Karina e obrigado a todas vocês meninas, tá? Muito obrigado mesmo. Pessoal de casa, muito obrigado por participar junto com a gente. Eu vou dizer para vocês que esse pessoal tem uma história engraçada para contar, só que isso você só vai ver no Instagram. Como é que você faz para ver no Instagram? É só seguir arroba conecta esporte no Instagram. Então, muito obrigado a você pela audiência. Eu acho que agora eu ouvi a vozinha, eu esqueci de agradecer o mascote do time. Fabiano, vou te pedir para focar aqui no mascote do time. Dá tchauzinho. Pessoal, dá um tchauzinho aí para a câmera, tá lá. Esse é o mascote do time, muito obrigado. E que legal, ele é filho de alguém? Que bacana. Já levando junto, tenho certeza que já ama o vôlei e vai amar o esporte com certeza. Muito obrigado a você que esteve junto com a gente e na quinta que vem a gente está aqui de novo falando sobre um novo esporte, falando sobre um novo assunto com outras pessoas. Tem novidade na área do Conecta Esporte a partir do programa que vem. Então, para ficar por dentro de tudo, segue a Conecta Mais Web TV nas redes sociais, arroba Conecta Mais Web TV, YouTube, Instagram e Facebook. Segue também o Instagram da arroba Conecta Esporte que agora, logo depois do programa, vai ter um vídeo aí com momentos engraçados desse time do Nacional. Tá bom? Muito obrigado pela audiência. Até quem está aqui vem. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.